Três pessoas morreram em um grave acidente na estrada que liga as cidades de estação a Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul. O acidente foi registrado na noite deste sábado, 1º de abril. No local, ocorreu uma colisão entre um caminhão e três carros. De acordo com informações, o caminhão colidiu frontalmente com o veículo modelo Voyage. Com a força do impacto, o caminhão tombou acertando um veículo modelo Sandero e também um Fiat Palio que passavam pela rodovia. Morreram no local o condutor do Sandero, identificado como Paulo Adriano Jacobs, e Eliane Scariotti, que era caroneira do caminhão. A passageira do Sandero, Rosimar Cordeiro da Silva, foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar. O motorista do caminhão foi socorrido com suspeita de traumatismo crâniano. Ele foi encaminhado pelos bombeiros ao hospital São Roque. Logo atrás do Sandero, seguiu o veículo Fiat Palio, que também foi atingido pelo caminhão. Com o impacto, o Palio foi jogado em uma ribanceira, parando cerca de 60 metros dentro de um matagal. O motorista estava sozinho no veículo e não teve ferimentos. O motorista do Voyage sofreu ferimentos leves. Ele foi levado para a delegacia. Segundo informações preliminares, a suspeita é que o motorista do Voyage estaria embriagado e chegou a tentar fugir dos policiais que estavam no local. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL